E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Marino Oliveira e a partir de hoje eu vou estar aqui trazendo as novidades da nova agenda da Lagoa TV para vocês, para ti que não sabe ainda o que curtir no final de semana. Vem dar uma conferida conosco! E nessa sexta-feira galera, tem na Planet Dance o Baile das Damas de Minissaia, onde elas não pagam a noite toda e ainda concorrem a 50 reais dentro da festa, a minissaia mais top. E para quem curte um bom forró, tem no Cindy Club o forró bailão que tem início às 11 horas da noite. Também hoje no Parador temos o grupo The Trio, que traz muita música eclética para todos nós e o Colvério é só 7 reais. Também hoje pessoal, temos o Vini Lacerda no Aldeia Pub onde vai estar sendo cobrado 2,99 pelo copo do chope e o Colvério a 5 reais. O Recanto dos Sabores vai estar oferecendo para nós um rodízio de pizza 26,90 por pessoa e um chope bem gelado. E no sábado pessoal, também tem Planet Dance com open bar de vodka energético liberado a noite toda. No Parador Pub no sábado vai ter a banda Mahá, que é um estilo de surf music e o Colvério vai ser 7 reais a partir das 11 horas da noite. E no sábado galera, o Aldeia Pub, além de muitos drinks e bebida bem gelada, vai trazer como atração o Lucas Campos. É a partir das 9 horas da noite, hein? E galera, no sábado aqui na Praça Rui Barbosa vai ter um show com Marcos Vigolo. Confere aí o recado que ele deixou para nós. Bueno moçada, quero convidá-los para dia 23, sábado agora às 21 horas, vir dançar com a gente aqui na Praça Rui Barbosa e TAPS. Marcos Vigolo e Pedro Vigolo, Grupo Quinto Banancial, fazendo a festa com vocês. Venha, traga seu par. E no domingo galera, vai acontecer a festa da Igreja São Sebastião, que fica na Horaçá Vencato, onde vai acontecer uma missa e vai ter almoço e sorteio de rifa de ação entre amigos. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da agenda do final de semana da cidade e semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá!